Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente. Não vai ser de faxina aqui em casa, não vai ser de achadinha de decoração pra casa, vai ser nada disso. Eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz na loja Renner. Eu aproveitei que ela tá cheia de promoções, é bazar, tá toda ela mandando pra mim bazar da Renner, bazar da Renner. Aí eu fiz umas comprinhas lá e acabaram de chegar. Comprei umas roupinhas pra mim, não é nada pra casa, nada pra cristal, nada pra ninguém, é pra mim. Comprei umas roupinhas pra mim e queria mostrar pra vocês. Vamos lá? Se eu pegar a primeira peça. Essa daqui chegou ontem, já até abri, já até abri, gostei muito, gente, gostei muito. Gente, vou mostrar pra vocês, olha. Olhando assim, vocês não dão muito pra ela mais, ela é muito bonita, ó. Deixa eu chegar mais pra tapas. Foda. Ela é muito bonita. Bem larguinha, olha. Bem larguinha. Bem larguinha mesmo, ó. Deixa eu adireitar aqui, ó, a câmera pra vocês verem melhor. Olha. Mas eu vou colocar pra vocês a foto aqui na modelo. Eu não vou experimentar, gente, que eu tô meio esquisita. Tô gordinha, então eu tô com vergonha de experimentar pra mostrar pra vocês. Mas eu vou botar, de todas as peças que eu comprei, vou botar a foto da modelo da Renner. Vai ficar mais bonita que vocês verem, né? Pra ter mais uma noção. Porque olhando assim, desgraçado. Ai, que coisa feia. Não é não, é lindo, tá? Muito bonito. Eu vou falar o preço deles. Deixa eu olhar aqui. Esse aqui, deixa eu ver, não é aqui, não. Esse aqui, nessa entrega aqui. Esse aqui, ele era R$179,90. Eu paguei nele R$66,41. R$66,41, gente. Eu vou botar pra vocês a foto depois, nas modelos, tá? Vamos pro próximo? Vamos. Vamos pro próximo. Pro próximo. Pro próximo, o outro eu ainda não vi, não. Vou abrir agora. Esse aqui eu recebi agora. Vamos, Cristal. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se eu vou gostar. Ipa! Pega aí, Cristal. Vou pegar a gente. Pega aí, filha. Vamos ver esse daqui, ó. Vamos ver esse daqui, ó. Esse aqui na foto parece muito bonito. Na modelo. Muito bonito mesmo. Aquele eu não falei qual é o tecido. Deixa eu voltar lá, gente. Pera aí. Eu não falei o tecido pra vocês. Pera aí. Aquele vestido primeiro é chemise em viscose, tá? O primeiro vestido que eu mostrei pra vocês. Com textura, zig-zag e babados. Essa é a descrição dele, tá? Eu comprei no tamanho G pra mim. Filha, a mamãe vai abrir, filha. Você já abriu? A mamãe vai abrir. Não abre, não. Que eu tenho que mostrar abrindo pra eles. Ai, a Cristal é apressada. Olha, gente, esse. Bonito, hein, gente? Tá bom. Lindo esse. Esse na modelo tá lindo. Vamos ver se em mim vai ficar legal, né? Olha, gente. Esse é muito lindo. É um tecido gostoso, sabe? Molinho. Muito bonito. Pera aí, filha. Mas vamos ver esse aqui. Quanto que foi esse? Deixa eu voltar aqui. Pera aí que tô meio enrolada aqui. A Cristal ainda me abri nas coisas, ó. Esse aqui, a descrição dele é vestido curto, com mangas, bufantes, estampa corações. Não tem falando qual tipo de tecido, não. Ele era R$119,90. Eu paguei R$75,91. Nesse daqui, gente. Muito bonito. Gostei muito do pano dele. Gostei muito do pano dele. Muito bonito mesmo. Adorei. Eu adoro preto, né? Deu pra perceber, né? Que eu adoro preto. Vamos, Cristal. Qual foi que você abriu? Esse aqui, gente. Vamos pro terceiro modelinho. Esse aqui é bem larguinho, ó. Eu comprei bem larguinho que eu tô meio cheinha, né? Meio não. Totalmente, né? Cheinha. Porque você pode botar um cintinho aqui, né? Pra ficar legal, olha. Vestido do terceiro vestido, ó. Muito... É a mesma malha, o mesmo pano. Desse segundo que eu mostrei pra vocês. Um pano molinho. Deixa eu ver se nesse aqui, na descrição dele, tem. Falando. É esse, filha? Aqui tá escrito assim, vestido curto, gola V, estampa animal print. Esse aqui eu comprei no tamanho GG pra mim. Ele é bem larguinho. Ele de 100 reais, ele tá por 66,41 centavos. Vamos pro quarto vestido. Peraí, filha. Ah, essa é minha ajudante. Qual você quer abrir primeiro? Esse aqui? Outro de um cinco? Eu peguei dois. Olha o que é minha roupa de um branco e esse é marrom. Esse é o vestido número quatro. Olha, gente, ele é meio longuinho, ó. Longuetezinho, né? Ele é longuetezinho, ó. Bem larguinho. Bem bonitinho, gente. Tecido bom também, bem acabadinho. As roupas da Reny são boas, eu gosto. São um pouquinho caras, né? Mas tudo que é bom é caro. Ó. Bonitinho, né, gente? É bonitinho esse? Bem larguinho, ó. Todo de oncinha. Deixa eu ver a descrição desse. Esse daqui é vestido acenturado, decote V. Estampa animal print com Maria. Com Maria? Ah, deixa esse de babado agora, né? Que agora o nome sem Maria. Ele de 120, ele tá 75,91 centavos. Foi o valor que eu paguei. 75,91 centavos. Agora vamos pro vestido número quatro. Gente, eu gostei de todos, tá? Gostei muito. Vamos ver se vai ficar bem aqui na gordinha, né? Nas modelos, eles ficam lindos. Mas vamos ver em mim, né? Ah, senhor. Olha esse aqui. Esse aqui é tipo um camisetão, né? Esse vestido. Bem todo larguinho. Ele é todo caneladinho. Aquelas malhas caneladinhas. Ele é abertinho aqui, ó. Dois lados. Tem a fena dos dois lados. O verão, né? Legal esse. Tô achando esse bem grande, hein, gente? Acho que eu exagerei no tamanho desse. Veio muito grande. Veio muito grande, gente. Tá muito grande. Vamos ver. Qual é assim? Esse aqui é vestido midi em viscose. Canelado sem mangas. Ele R$ 79,90. Não comprei na promoção, não. Acho que é esse preço mesmo. R$ 79,90. Então, gente. Essas são as minhas cumprinhas que eu fiz na Remy. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar agora as fotozinhas deles. Com os preços, com tudo. Caso vocês quiserem comprar. Eu comprei pela internet, tá? Eu não comprei lá na loja física, não. Eu comprei pela internet. Eu compro muito pela internet. Prefiro. Acho que eu acho mais promoção. Mais em conta. Parcela. No cartão sem juros. Às vezes eu tenho até o frete grátis. Eu gosto muito de comprar pela internet. E assim, eu comprei sexta-feira agora. Hoje é terça-feira. Olha só. Rapidinho. Entregou. Aquele primeiro vestido entregou na segunda-feira. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Espero que você tenha gostado, tá? Se gostaram, deixa um like. Se não gostaram, deixa um like também. E se inscreve no meu canal quem não for inscrito. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Que só tá aqui fazendo besteira. Dá que tal que tá. Tchau, gente. Tá bom, gente. Tá bom. Tá bom. E aí? E aí? E aí? E aí?